Oi, gente, boa tarde. Que alegria poder participar junto com vocês mais uma vez do chat aqui do R7. Estou pronto para responder a todas as perguntas aqui nesta tarde de quinta-feira. Vamos começar? A primeira que tem aqui é a Camille Vitória. Falou oi. Oi, Camille. Mas ela não fez nenhuma pergunta. O José da Silva perguntou, como você curtiu o carnaval? Bom, eu não curti o carnaval porque, na verdade, a gente trabalhou aqui todos os dias, né? Na segunda, na terça-feira, sempre ao vivo com o Hoje em Dia. Tive o sábado e domingo, como eu sempre tenho, o final de semana. E minha esposa e meus filhos, eles foram para a praia. E eu acabei passando só o sábado e domingo lá na praia. Depois voltei para cá e o ritmo segue normal para mim. Vida absolutamente normal. Não curti, não. Acabei acompanhando sempre todas as notícias. Eu gosto muito de saber o que está acontecendo. E vi por cima, assim, rapidamente, tudo aquilo que aconteceu. E, na verdade, eu acompanhei mais de perto, especificamente, as nossas estrelas hoje em dia. A Ana Rickman e a Tiziane, a Ana desfilando aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e a Tiziane apenas no Rio. Fiquei mais interessado nas nossas parceiras e amigas aqui do Hoje em Dia do que no carnaval como um todo. Vi um pouco daquilo que estava acontecendo de uma forma geral, também em Salvador, com alguns amigos que lá estão. Mas tudo de uma maneira muito rápida, concentrado realmente no trabalho, especificamente no Hoje em Dia, aqui na Rede Record de Televisão. Tem mais uma aqui. A Beatriz Seco, oi. O Leonardo Zain. Olá, César. Bom dia. O que achou do nosso tricolor ontem na Libertadores? Olha, Leonardo, é uma situação complicada, difícil. Eu fui ao Pacaembu porque eu adoro assistir jogos no Pacaembu. Fazia um tempo que eu não ia ao Pacaembu. Eu, quando era criança, eu ia ao Pacaembu. Meu pai me levava para assistir jogos no São Paulo. Naquela época, o São Paulo jogava algumas partidas no Pacaembu, mesmo como mandante, em meios de semana ou partidas menos importantes. O Murumbi era longe para a gente naquela época. Para muitos torcedores, o São Paulo dividia um pouco os jogos mais importantes ou de finais de semana no Murumbi e meio de semana no Pacaembu. Eu gosto porque você vê o jogo de pertinho e tudo mais. E tinha aquela magia de Libertadores que o São Paulino tanto gosta, né? Então, estive lá, sofri bastante com o time pela dureza que foi, né? Mas, no final, acabou dando tudo certo. A classificação veio, isso é o mais importante. Mas, um jogo bem difícil, com o pênalti perdido, com tudo aquilo lá. Eu achei que o torcedor merecia pelo menos um gol, né? Para ter aquela explosão no Pacaembu. E eu consegui uma foto, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui para vocês. Será que eu consigo mostrar? Está aqui, ó. Eu consegui uma foto, eu fui até os vestiários. Olha só quem que eu encontrei. E eu consegui uma foto, se a gente consegue mostrar aqui, ó, rapidinho. Você consegue identificar? Ah, olha só. Dios Lugano. Em breve ele vai estar nos campos para dar pelo menos um pouquinho de raça, mais raça ao tricolor do Morumbi. Essa é a nossa esperança, né? Eu estive ontem lá no Pacaembu e foi muito gostoso, porque, como eu disse, eu gosto demais de assistir os jogos no Pacaembu. Quarta-feira que vem tem de novo um adversário mais difícil. Mas, pelo menos nessa próxima fase, eu acho que os adversários são adversários mais fortes, né? Mas talvez seja mais fácil de jogar. Não que seja mais fácil a classificação, nada disso. Mas o jogo seja mais fácil, porque eles jogam e deixam jogar. Talvez até o São Paulo tenha derrotas por aí, mas o jogo acabe fluindo mais. Esse time que jogou contra o São Paulo, apesar de ter um nome forte, veio, na realidade, muito fechado. Eles queriam jogar por uma bola, uma bola parada, na sorte, e acabaram tendo o resultado que mereciam. Não mereciam vencer, jamais. Mas o futebol é assim mesmo, né? Agora que o ano começou, de fato, qual a sua dica para quem quer crescer profissionalmente? Quem pergunta é a Carolina Canossa. Carolina, eu sempre digo que o mais importante de tudo, independentemente da profissão que você tenha, é você estar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama. E eu sei que muita gente ou não trabalha na profissão que gostaria, né? Porque muitas vezes não é possível, porque não consegue a oportunidade. E algumas pessoas sequer descobrem a verdadeira vocação, né? Não conseguem descobrir realmente aquilo que sonha em fazer, que gosta de fazer, que tem prazer de fazer. Quando você consegue descobrir isso e quando você consegue atuar na sua atividade, naquilo que você realmente sempre sonhou, naquilo que te dá um prazer danado, você já tem meio caminho andado, não só na sua vida profissional, mas na sua vida de uma forma geral. Porque você é mais feliz, sabe? Eu posso estar cansado, eu posso estar exausto e tudo, mas quando eu acordo para vir para o meu trabalho, é uma alegria enorme, sabe? Eu estou aqui conversando com vocês, para mim é uma satisfação muito grande. É realmente aquilo que eu escolhi para fazer na minha vida, o rádio, a televisão, a comunicação de uma forma geral. Eu sou muito feliz quando eu faço isso. Mesmo que eu faça por horas ininterruptas e que eu fique muito tempo, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Fico cansado depois de um tempo, saio de férias, mas durante as férias eu sinto uma falta danada de poder estar atuando e fazendo aquilo que eu realmente gosto de fazer. O mais importante é você realmente amar a sua profissão. E eu sei que nem sempre isso é possível, como eu disse aqui. Temos mais uma aqui. O que você faz quando está triste? Olha, Beatriz, é muito difícil eu estar triste. Eu me dou muito bem comigo mesmo. Eu sempre digo isso para as pessoas. A minha família na praia, eu estava aqui sozinho, eu fico bem comigo, eu me dou bem comigo mesmo. Sabe, tem gente que não gosta da solidão. Eu não digo a solidão, mas eu me dou bem comigo mesmo. Eu procuro sempre assistir um belo filme. Eu gosto muito de cinema, eu fico um pouco introspectivo, então eu presto bastante atenção. E aí eu começo a colocar em dia, assim, muitos filmes que eu tive vontade de assistir, que não deu tempo por algum motivo, e com o corre-corre do dia a dia, com a família. Às vezes você não consegue ver aquele filme que você perdeu. Então eu faço uma consulta, assim, acabo colocando um filme que eu tinha vontade de ver e que não vi. Ou até um lançamento mesmo. Vou ao cinema, ou em casa. Um filme é sempre uma companhia excelente para mim. E eu procuro fazer isso. A música é a minha companheira de todos os dias, sempre no carro, quando eu estou. E, acima de tudo, a minha fé. Então eu converso muito com Deus também. Ele elimina qualquer tristeza. Eu tenho uma fé muito grande em Deus, em Jesus. Então eu converso todos os dias com Ele. Muitas vezes a pessoa pensa que eu sou louco. Então eu sempre estou fazendo minhas orações e conversando com Ele, num tom baixo de voz. Mas isso elimina qualquer tipo de tristeza e mesmo de preocupação, porque eu sei que quando eu entrego a minha vida a Ele, Ele resolve todos os problemas que eu possa ter. Sem dúvida nenhuma. E isso é o principal. Vamos à próxima aqui. A Natália Karpicek. Eu acho que é isso. Como você vê a situação das grávidas e com a vida no Brasil e no mundo? Olha, Natália, é uma situação gravíssima, na minha opinião. Eu tenho pedido, inclusive, muita atenção de toda a nossa equipe, porque eu acho que nós estamos lidando ainda com algo desconhecido. Eu sei que isso assusta, mas eu estou bastante assustado também, porque a cada momento surgem novas suspeitas, pelo menos, e eles estão investigando. A Organização Mundial da Saúde não iria fazer esse alerta para todo o planeta se não fosse realmente muito sério. Então, não só para as grávidas, mas eu acho que de uma situação para toda a humanidade. Eu acho que um mesmo mosquito se transmissor de três doenças, o que isso pode trazer para a gente no futuro? Hoje eu comentei, inclusive, na nossa reunião, será que esse vírus não pode ficar incubado dentro da gente? Será que a gente não pode ser contaminado? Isso não se manifestar agora e lá na frente isso se apresentar de alguma forma ainda mais grave? É tudo uma novidade. Então, eu tenho muito medo com relação aos prejuízos que isso pode trazer, não apenas para as grávidas, mas para toda a humanidade. E, lamentavelmente, quantas e quantas mulheres no Brasil e no mundo não se planejaram, falam assim, não, agora em 2016 eu vou engravidar porque eu já tive meu tempo de dedicação à minha carreira, à profissão, o meu casamento está sólido, está estabelecido e agora sim é o momento certo para eu engravidar. E vem tudo isso e muitas vezes elas têm que refazer o plano porque o médico está orientando, porque está vendo as notícias e realmente seria o certo é você, se puder, não engravidar agora, esperar um pouco mais, isso seria o correto. Então, é um momento bastante delicado também para essas mulheres que fizeram esse planejamento. É um momento bastante, bastante difícil. Eu acho que nós temos ainda muitos fatores para serem descobertos com relação a isso e eu espero que a ciência possa contribuir o mais rapidamente possível. Vamos para a próxima. A Nath Santos falou, eu ainda vou te pedir em casamento. Lindo. Ô, Nath, muito obrigado, eu fico bastante lisonjeado. Mas eu já sou casado e eu sou bastante feliz com a minha esposa, com a minha família, mas eu fico bastante, fico até encabulado com relação a isso. Fico bastante feliz, realmente, de verdade. Muito obrigado, um beijo especial para você, viu? José da Silva falou aqui, Cezão, você é sempre muito estiloso, você tem medo de receber uma agulhada do Ronaldo Esper? Não, não tenho, não tenho mesmo. Porque, e eu também brinco muito com o Ronaldo, tudo isso que eu falo, às vezes eu vou para cima dele e faço aquelas coisas. É para dar um tempero especial mesmo no programa, eu gosto de mexer com ele. E ele fala tanto das pessoas, porque eu também não posso falar. E ele já falou de mim uma vez também. Ah, isso aí não tem nada. A gente, sabe o que é? A gente, todos nós erramos, né? E é sempre bom, ele é um cara que é um cara especialista em moda. A gente tem aqui, eu tenho a Gabi, a nossa figurinista, ela me ajuda bastante. Então, se ele falar também, eu vou saber acatar. Posso até discordar dele, se for o caso, mas não tem problema, não. Não estou realmente preocupado, não tenho medo disso, não. Mas obrigado pela pergunta, legal, gostei. Cesar, é legal apresentar ao vivo? O Igor está perguntando. Ô Igor, eu adoro, eu prefiro sempre o ao vivo do que o gravado. Eu me sinto mais seguro e o ao vivo tem aquela história, o ao vivo não volta, o ao vivo raramente você tem problema, está todo mundo mais atento. Quando grava, ah, deu um problema, vamos voltar, vamos fazer de novo e tal. No ao vivo não tem isso. E eu tenho mais aquela coisa do friozinho na barriga, sabe? Eu tenho mais aquela emoção. Eu não sei se eu aprendi isso no rádio, eu sempre fiz rádio ao vivo. Quando eu precisava fazer programa gravado, eu nunca gostei, sabe? Assim, de gravar suas falas, depois montar as músicas. Eu, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, realmente não é. Então, eu gosto bastante de fazer tudo ao vivo, eu prefiro. Me dá mais emoção. Eu acho que eu consigo passar isso também. Obrigado pela pergunta, viu? Deixa eu ver aqui. Caramba, eu acho que eu passei muitas perguntas aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui para não sair da ordem. Me desculpem. Peraí só um pouquinho. Puxa, tem uma pergunta aqui. Caramba. Olha aqui. A Fabiana Grilo perguntou. Oi, César, tudo bem? Você se considera um pai ciumento? Quais dicas você daria para os pais de meninas? A gente tem ciúme, é natural. Não é só porque é de menina. Você vê desde pequeno, é uma sensação, assim, na verdade, tem aquele ditado, a gente não cria o filho para a gente, a gente cria para o mundo. Mas é difícil você criar o filho para o mundo, né? É bastante difícil, assim. Então, com o passar do tempo, você sente aquilo que os teus pais sentiam, principalmente minha mãe e tudo. Então, hoje, eu me vejo muitas vezes imaginando, tendo o mesmo olhar que minha mãe tinha para mim, minha saudosa mãe. Cada vez que eu olho para o meu filho ou para a minha filha em determinadas situações, eu penso assim, eu devo estar com o mesmo olhar que minha mãe tinha quando me olhava em determinadas situações. Eu devo estar com a mesma fisionomia que ela demonstrava para mim, que o sentimento que ela tinha, estou tendo exatamente agora, né? Então, assim, eu acho que você tem que passar todos os ensinamentos, as suas verdades e tentar colocar o seu filho ou a sua filha no caminho do bem e torcer para ela ser feliz e encontrar uma pessoa também do bem para fazê-la feliz. Isso é o mais importante. E tentar não ter ciúme. Acho que talvez esse seja o segredo que eu estou tentando fazer. Tomara que eu consiga. O que você acha do hit? Está tranquilo? Está favorável? Olha, não é o estilo que eu gosto, não é aquilo que eu curto, mas eu acho que tudo tem um tempo na vida, as gerações são diferentes. Como eu tive a minha fase quando eu era mais jovem, um conflito com a geração do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, tudo vai mudando de acordo com as faixas etárias e certamente as que virão no futuro também vão ter conflitos com essas que estão agora. Então, isso faz parte do mundo que você está vivendo, da época que você está vivendo. Eu não discuto nada com isso. Eu tenho o meu gosto pessoal, mas é uma onda. Mas é tudo, é muito passageiro. Isso tudo que está por aí é sempre descartável. Você pode ver que está sempre com modinhas e tal, que entra, que sai, que entra, que sai, mas não permanece como as músicas mais... Mas, eu não diria nem antigas, de uma fase anterior, né? Eu gostaria de saber se você já teve algum momento difícil em sua vida e qual foi? Olha, eu já tive vários, muitos momentos difíceis, viu? Muitos. Se eu ficar aqui, eu vou perder o dia aqui falando, viu? A Nívia que me perguntou, Nívia. Eu já tive muitos, mas sem dúvida os principais são os pessoais. Eu sempre digo que a minha família está em primeiro lugar, de tudo, da profissão, em todos eles. E, sem dúvida, os momentos mais difíceis que eu tive na minha vida foi quando eu perdi o meu irmão, o falecimento do meu irmão em 2001 e o falecimento da minha mãe em 2010. Esses foram os momentos mais difíceis. E, muitas vezes, e quando eu me lembro, eu acho que eu até hoje não me recuperei deles. É bem difícil para mim. Falar, eu me emociono, é sempre bem difícil para mim. Bem difícil. É para cá, eu estou mexendo errado aqui. Vamos lá, mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Está bom. Deixa eu ver aqui. José da Silva perguntou aqui. Cezão, com a sua rotina supercorrida, programa ao vivo e tal, como é que você faz para manter a forma? Conta os seus segredos aí para a gente. Olha, José, é uma luta para mim, sabe? Para tentar manter essa forma. Realmente, eu tenho uma vida bastante corrida, agitada. E você vai tendo mais idade, fica mais difícil de você queimar o metabolismo. Eu gostaria de ter uma vida bem mais saudável do que eu tenho. Tento segurar mais na alimentação. Eu preciso ter uma rotina maior de exercícios físicos do que eu gostaria. Eu estou no final da construção da minha casa nova. Está bem no finalzinho. Eu acho que em um mês eu vou estar morando nela. E aí sim eu vou conseguir me dedicar um pouco mais a mim mesmo. E aí eu acho que eu vou chegar onde eu quero com a dieta e com o exercício físico para que eu possa me manter. É bastante complicado. Por isso que eu entendo bastante a luta dessas pessoas que têm dificuldade para manter a forma. Mas a gente precisa se conscientizar disso. É um problema de saúde. Eu tenho mantido sempre uma rotina de check-ups e tudo. Mas não é fácil. Realmente não é fácil. O corre-corre, o estresse que a gente vive é bastante difícil. E eu, nessa pressa, eu passei bastante estresse com relação a essa minha casa. Que eu queria que tivesse ficado... Queria ter terminado tudo. Queria ter passado o Natal lá. Não consegui. Então, a gente estava correndo bastante no ano passado com tudo isso. Não deu certo. Aí eu desisti. Então, agora, acho que vai dar tudo certo. Mês que vem eu devo estar na minha casa nova com a minha família. E aí tudo vai ficar bem mais tranquilo para mim. Eu vou ter mais tempo para me dedicar. Olha, gente. Obrigado pelas perguntas. Eu não vou conseguir responder a todas. E na semana que vem, provavelmente, a gente vai estar junto aqui no chat. E você pode fazer as suas perguntas. Na medida do possível, a gente vai responder a todas elas. Amanhã, mais um integrante do Quarteto Fantástico vai estar aqui junto com você respondendo as suas perguntas. Uma excelente quinta-feira para você. E até a próxima, se Deus quiser.